I'm happy with you, I feel you Jogos para PS3 em mídia digital, PSN Games Mania Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Dao, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galerinha, como vocês podem ver, eu estou aqui jogando no mapa Noquetal novamente E estou jogando Free For All, e aí eu estava mais perdido do que segue em tiroteio Então, lembrando que esse vídeo é um pós-comentário E eu quero falar um pouco pra vocês dessa partida e outras coisas pra aproveitar esse tempo Então, galera, é assim, eu comecei essa partida muito mal Porque era Free For All, a galera já está acostumada com esse jogo, com este mapa E simplesmente eu acabei ficando bem positivo, eu fui 33 barra 22 Então, é assim, eu comecei mal, porém Na hora que eu peguei a manhã do bagulho, eu comecei a debulhar os caras Acabei ficando em terceiro, mas fiquei em terceiro por 2 kills E aí, 2 ou 3 kills E aí, tipo assim, o segundo deve ter ficado a 1 kill do outro E aí, se eu tivesse pegado a manhã no início, pode, como vocês podem ver, eu só morria Mas aí depois eu acabei, tipo, me recuperando, tá ligado? Eu fui pra cima dos caras, arrebentei, peguei o esquema de respawn E é muito louco e eu gostei de jogar Free For All aqui Um dos poucos jogos a qual eu curti jogar Free For All Então, já peguei um baianão de costa aí, já mandei pra vala Como vocês viram, meu controle é doidão Aí no início já se acionou o... Como vocês puderam ver ali Acabou acionando o celular, entendeu? Esse controle meu de play aqui, ele é meio retardado Ele tem um problema, ele deve ter caído, alguma coisa, não sei Então ele fica meio doidão, a placa dele deve estar com algum problema Vou até procurar um tutorial aqui que meu sobrinho tava falando Que tem, que é pra você passar, tipo, uma pasta numa plaquinha que tem ali Pra dar uma melhorada na situação, porque o jogo é louco O controle é doidão, ó lá, como vocês tão vendo aí Ficou puxando o celular pra lá e pra cá e tal Então, aí eu vou deixar vocês acompanhando a gameplay Como vocês viram, eu comecei muito mal Eu já tô aí, acho que 2 barra 6 ou 7 Eu morri pra caramba, mas aí eu acabo me recuperando depois Então, aí é assim, galera Eu vou falar pra vocês, ó, de novo, ó Tá vendo, eu fui fazer o negócio, já acabou chamando o celular É um bagulho nojento, tá ligado? Aí você tem que sair pro celular, pegar a arma de novo Sorte que os caras que estavam ali eram meio pereba Deu uma vacilada, mesmo assim, acabei morrendo Então é assim, chegamos aos 20k de inscritos Esse não é um vídeo especial de 20 mil Esse não é um vídeo comemorativo de 20 mil Esse é um vídeo apenas que eu vou agradecer a todos vocês Por me ajudarem a chegar aos 20 mil Então é assim, mano, eu tenho só a agradecer a todos vocês A todos vocês que tem feito aquela via sacra, via de regra Que é dado seus likes, adicionado aos favoritos A vocês também que tem deixado os feedbacks positivos A você que chega e critica quando é necessário Mas é um cara que, consequentemente, é um cara positivo, entendeu? Então eu agradeço a todos vocês Aos haters também, que são os mais fiéis do meu canal Eu tenho, acho que uns... Não sei se é a mesma pessoa Que acaba conduzindo a situação Ou se são vários Mas aí eu tenho uma média de 9, 10 dislikes por vídeo aí 13 dislikes Então eu tenho aí esse pessoal Que fica acompanhando o meu tramo E aí eu acho que, meu, é complicado O cara perde tempo Disponibiliza o tempo dele Pra poder... Atenção dele Pra poder dar... Ficar como hater no canal de alguém Eu acho isso uma puta besteira, entendeu? Mas desde amanhã, muito obrigado Por você acabar me dando o visto Então é assim Os números de janeiro foram muito foda, cara Muito foda Eu ganhei um pouco mais de 7 mil inscritos no mês de janeiro Aliás, eu ganhei um pouco mais de 8 mil inscritos no mês de janeiro Só que, como não sei se vocês sabem Tem uma perca muito grande O YouTube acaba desinscrevendo vocês do canal As pessoas inativas do seu canal E também tem aquela situação A qual a pessoa acaba não gostando de um vídeo ou de outro Se desinscreve Porém, ficaram aí De 8 mil que chegaram Ficaram 7 mil e um pouquinho aí Então, meu, muito obrigado Chegamos aos 20 mil inscritos Então eu queria trazer isso aqui pra vocês Lembrando que eu tô jogando com os inscritos, certo? Eu tô naquela mesma party Foi gravado no mesmo dia A qual Eu gravei aquele Mata-mata em equipe Eu gravei aqui com os mesmos caras e tal Opa! Deu uma roladinha Tio Dato Já pegou o baianão ali Opa! E acapotaram ele Olha lá, tem mais um ali Ah, mano! O bagulho mudou de arma Como vocês podem ver aí A grande maioria da bica que eu tô tomando É pelo controle também O controle Ele é meio esvoado E aí ele fica trocando de arma E o personagem fica fazendo vários bagulhos Pra quem não sabe Se você nunca jogou um mata-mata Tá perguntando como é que faz esse esquema de rolar Você tem que tá mirando Assim que você mirar O negócio não saía, tá vendo? Que eu ia dar cover na lateral do carro Eu não conseguia Aí já não foi o controle Mas foi, tipo assim, a física do jogo Que eu tava no local errado na hora errada Pra quem não sabe aí Pra você dar aquela roladinha Simplesmente você precisa Estar mirando, né? Fazendo o processo de mirar E quando acontecer isso Você aperta o botão quadrado No Playstation E se eu não me engano X no Xbox Então você acaba rolando ali E aí com isso você tira a mira do cara Já desestrutura o cara Já levanta Já termina de rolar Já mirando no caboclo E provavelmente vai ser sucesso E saco pro seu oponente Então como vocês viram aí Tava 13x22 O cara que tava em primeiro Tava com 8 kills Tava com 9 kills aí na frente Acabou ficando agora com 8 E eu quase peguei ele, velho Quase peguei ele Na hora que eu peguei a manha Eu fiquei rodando os respawns aqui Os caras nasciam E aí, aí Mandaram ele pro saco Não foi eu que mandei O Lester me ligando É um bagulho tipo meio zoado Você tá no meio de um serviço aí Não sei se foi o Lester Se foi um inscrito Que acabou ligando Então a galera tava ligando Ali, então Mas meu Foi muito louco Porque eu me recuperei bem Tá ligado Me recuperei bem De positivo De 6 kills, 7 kills Eu comecei já tomando bica Eu já peguei Outra coisa também Que eu queria ressaltar Essa shotgun é muito mentirosa Aí fiz uma sequençazinha de vítima Aí, aí tomei pelas costas O cara já tá de minigun Porque o tanto de bala Que ele soltou em 30 Em 10 segundos Foi absurdo Ele não atirou Ele vomitou o bala Então Essa shotgun Realmente Ela é mentirosa Frontal Não tem arma Que pega ela E outra coisa Ela também pega muito longe Então é uma Omer power da porra Tá ligado Eu acho que deveria Melhorar isso aí Mas Porém Como os caras não melhoram Não tem problema nenhum Vamos jogando aí Então é só usar Da artimanha O cara tá de shotgun Você também pega shotgun Aí o respawn é doidão Como todo jogo de tiro O cara acabou nascendo Na minha frente Como vocês viram Ele tava piscando Ele tá piscando Porque ele tá dando respawn Só que também tem gente Que faz aquele sistema De piscar Pra ficar tipo Igual de mod Que aí ele fica 5 segundos Sem morrer Tem um monte de sacana Como vocês sabem Rua e Rua e BR Existem E não podemos negar Que eles existem De verdade No Brasil É do caralho Essa rapaziada aí Que gosta de Morlar O sistema Como vocês estão vendo aí Da onde eu tô pegando Esse cara velho Olha isso É muita mentira Pra uma shotgun Obrigado E outra coisa Ela não para de cuspir bala Ela não para de cuspir bala Então é muito louco Então é assim galera Desde já Eu venho agradecer A todos vocês Muito obrigado mesmo Chegamos aos 20 mil Essa semana Vai sair um vlog aí Avisando o dia das lives Então nós teremos aí Já essa semana mesmo Lives Então também Colocarei aí Tipo a programação Eu vou montar um esquema De um quadro aí De horário e data Pra que você possa Acompanhar as lives Serão Se der tudo certo Vão ser inicialmente Duas lives Semanais Com dias e horários marcados Pra que você possa aí Saber o dia que você vai vir Participar da live O dia que vai ter Como se fossem os vídeos Os vídeos saem aí Todos os dias Dois vídeos E entre É 13 horas O primeiro E o segundo Entre as 18 E as 20 horas Então Pra que vocês possam Acompanhar aí O tio Dato Nessa bagaça E meu Muito obrigado mesmo A todos vocês Vocês são muito Foda Vocês são Sensacionais Vocês não tem Palavra Pra agradecer O que vocês estão Fazendo na minha vida O canal Cara Não é questão Financeira Porque eu Veio repetir aqui Pra você ganhar dinheiro Você tem que ter Muita visualização Mas o canal Tipo Ele tem mudado A minha vida Como pessoa Tá ligado Eu tenho interagido Muito mais Com pessoas Que eu não conheço Eu tenho recebido Muito carinho Da galera A galera dizendo Que adora meu trabalho Tem uns que brincam Dato de engravida Esse tipo de coisa aí Que é uma coisa Bem interessante Então o carinho Que eu tenho recebido De vocês É muito grande Mano A única coisa Que eu almejo Esse ano É muita paz Saúde Pra todos nós Logicamente Seja um ano De vitória Que Deus E abençoar a gente Grandemente Mas tipo assim Uma das coisas Que eu mais quero É chegar na BGS Cara Que eu não sei Com quanto eu vou estar Será que eu vou estar Com 50k já Será que Tipo assim Eu vou ser merecedor De estar com 50k Então E aí com isso Cara Eu vou ficar muito feliz De ser reconhecido Na BGS Ano passado Eu tive 8 reconhecimentos Eu fiquei feliz Pra caralho Parecia um pintinho Dentro de uma lata de lixo Quando o cara chegou Dato é você Eu falei Opa sou eu mesmo Então mano Deixa eu tirar uma foto Se o meu trampo é da hora Não sei o que e tal E as molecadas chegaram Então foi muito interessante Foi muito louco Ano passado Eu não tive um aparato legal Mas esse ano Eu vou ter Se Deus quiser Vou estar com a minha GoPro Vou estar com algumas coisas Pra que eu possa filmar Pra caramba Lá dentro da BGS Quem sabe Eu entro como imprensa Vamos ver qual é que é Porque do jeito que está Lá eu consigo Entrar como imprensa Mas aí tem que ver Se os caras Não vai fazer um sistema Mais hard aí Então Era isso Se você gostou Desse vídeo Não esqueça De deixar o seu like Gostou mais ainda Favorita o vídeo Não era inscrito Do canal Gostou do que viu Simplesmente Se inscreva Pra estar acompanhando Mais e mais vídeos Desse cara Gordito que vos fala Então agora Vocês vão ficar aí Com o resumo Desta bagaça Certo Então eu venho agradecer A todos vocês Que vocês fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui Agora é só olhar O placar aí 10 quilos positivo E friforal